Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patif, Playstation VR 2, com um dos grandes jogos do lançamento do Playstation VR 2, finalmente Resident Evil Village. Eu acabei atrasando, porque como vocês podem ver, eu queria dar uma otimizada no setup, tá em pé e tal, porque é um jogo tenso, mano. E também porque eu gravei já duas vezes e a bateria da lapela acabou, né? Eu tô com uma lapela só pra gravar VR, então tô levando isso a sério, vocês veem como eu tô levando isso a sério? E eu fiquei sem bateria pra lapela e me lascou, perdi dois vídeos, mas tudo bem. Vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho do jogo, depois eu tô bem no começo do jogo e depois eu vou mostrar o... Deixa eu pegar essa parte aqui, ó. E depois eu vou mostrar as armas do jogo também, a gente vai fazer uma gameplay com as armas do jogo, né? Então eu tô fazendo várias otimizações aqui no uso do VR, um deles é de fato, vocês sabem que eu tenho pouco espaço, né? Eu não tenho muito espaço, mas eu queria realmente jogar em pé, eu acho que vai deixar a minha experiência um pouco melhor, eu tô só testando meus limites aqui. Atrás eu tenho bem pouco limite. E vamos mostrar um pouquinho de como o jogo funciona. Bom, primeiro de tudo, vocês já devem ter percebido, né, que o jogo tem... Eu ajeitei um pouco aqui. Vocês já devem ter percebido que o jogo tem um visual incrível, né, mano? A ambientação desse jogo está animal, o áudio tá animal, né? E como vocês podem ver, eu tenho o braço, o pessoal reclama de quando a gente não tem braço, né? O problema é que a gente não tem corpo. Ah! Eu não sei. Eu não sei o que eu prefiro, eu vou deixar vocês em comentários, se vocês preferem com o bracinho ou sem o bracinho, né? Então, do jeito, a gente acaba jogando grande parte do tempo assim, então algumas vezes quando você vai interagir, você acaba vendo, né, a questão do braço aqui. O que é bem legal, porque, olha, eu tô pegando no meu... Na minha dobra do braço aqui, ó, e é bem na dobrinha aqui também, né? A gente tem um pouquinho de manuseio aí. Mas, enfim, aí vamos lá dar uma olhadinha na ambientação do jogo. Isso aqui, mano, é incrível, tá? Essa experiência está sendo muito da hora, porque esse jogo, ele tem um visual, né, essa R-Engine, ela é muito foda, né? Então a gente consegue ver as texturas das coisas, tá ligado? Olha aqui, ó, o bordadinho, tá vendo? Olha que maneiro, velho. É muito legal, né, mano? O jogo também tem a detecção de alguns movimentos, né, então como vocês podem ver. Inclusive, na hora de brigar, eu posso fechar a mão e dar soco nos caras e tudo mais, né? Esse trecho eu achei bem legal de mostrar pra vocês, por isso vocês viram até que eu voltei um pouco no save, porque eu perdi meu vídeo, mas é legal porque aqui a gente consegue ver o realismo, os detalhes, né? Tem também algumas coisas bem legais pra gente interagir, né? Então, tipo, quando eu pego o mapinha, né, e ali tem o texto, né? Então, tipo, pra onde eu levo, ó, aparece ali, né? O texto segue meu rosto, mas eu tô com a mão aqui no mapinha, então você consegue ter toda a parte de interação, né? O começo do jogo é um pouco mais assustador, mas ainda assim é muito tenso, tá? Eu tô com poucos recursos, eu tô com pouca munição. Ah, é, deixa eu antes mostrar o menu? A faca fica aqui, né? A gente consegue pegar e se eu quiser eu posso mandar aqui, né, ó. Assim, ó. Ixi, caraca, fala dele, hein, mano? Ó, profissa no bagulho, só que eu sou destro, né? Aí seria mais legal se eu pudesse fazer o contrário. Na verdade, se eu quiser fazer o contrário, eu acho que eu tenho que fazer isso. Aí eu tenho que... Eu nem sei se dá, na real. Ah, dá, ó, beleza. O meu seria mais ou menos isso aqui, né? Porque eu sou destro, então eu teria que andar e jogar assim. Mas eles colocam a faca nesse braço, não sei se dá pra trocar. Mas enfim, vamos lá. Como que funcionam algumas interações? Deixa eu abrir aqui a porta. E mostrar pra vocês um pouco da ambientação também. Que tá bem legal, a gente vai tretar um pouco ali naquela grama. Assim, o jogo não me deixa continuar o meu save antigo, né, infelizmente. Então a gente tem que refazer o jogo inteiro. E beleza, aqui a gente tem o menu. A gente tem como, né, movimentar, editar o menu. Deixar ele do jeito que a gente quiser e tudo mais. E tem também a parte de criação como já tinha, né. Então ele coloca a gente nessa sala. E eu, no caso aqui, eu acho que eu tenho o recurso pra criar um medicamento. E munição. Tem. Então eu vou criar munição. E eu vou criar medicamento. Aqui ficam os itens-chave, né. Então até se você quiser examinar, né. Eu consigo, tipo, aproximar ele de mim e tal. E aí eu consigo rotacionar ele pra olhar, né. Então você consegue ver a parte de trás. Tudo isso é bem legal, né, mano. Porque o grau de realismo que isso aqui tem é muito louco. Esse jogo é muito lindo, né. Então é muito legal que a gente tem tudo isso. Vocês podem ver que eu tô machucado, né. Então eu tô machucadinho ali. Então vamos já cuidar desse medicamento. A gente tem vários loadouts. Então, por exemplo, se eu puxar aqui atrás, eu puxo a minha 12, que tá sem munição, né. Eu posso abrir a minha jaqueta, pegar a lanterninha. Ó que legal. Acender e desligar. No escuro ela realmente faz a diferença. A gente tem a outra capa. Mas o medicamento, ele está aqui, ó. Você puxa ele, você abre a tampinha e despeja no seu próprio braço. Estou curado, né. Pra recarregar, você tem como tirar o cartucho, né. Fica uma bala na agulha, o que é bem legal. Eles pensaram em todo esse capricho da parada da bala na agulha. Recarreguei. E beleza, né. Como eu sou destro, eu queria... Então, de novo, ruim é que eu não posso pegar a faca dessa mão, né. Ó que ruim. Então, no caso, eu tenho que pegar com essa mão, né. Entregar. Opa. Pegar com essa mão. Então, entregar pra essa. Girar. E vamos pro combate, mano. Porque o combate... Bom, o jogo está incrível, né. A primeira cena eu gastei muito recurso. Porque eu fiquei muito nervoso, com muito medo. Ah, detalhe, né. Eu estou fazendo isso aqui. Puta, eu vou ter que soltar minha faca de novo. Mas se você apoia, ele segura melhor o recoil, né. Então, se eu apoio, se eu coloco a mão aqui, ela é melhor pra atirar. No caso, como eu estou precisando, de fato, economizar munição. Eu vou manter aqui. E vamos comprar a briga com os caras, mano. Eu vou ficar em silêncio pro combate, tá. Pra que vocês prestem atenção no áudio. Porque o áudio do jogo está muito bom. Enfim, tá legal pra cacete. Vamos lá. Será que sim vai ser? Tá, sim. Uma boa. Bora. Porque aqui o combate é intenso. Ah, será que eu acho que tem recurso aqui, ó. Olha a filha da mãe. Vamos lá. O legal é que eles também, né, não necessariamente pra eu pegar as coisas eu preciso soltar os equipamentos da minha mão. Então, peguei uma mina. Beleza. Vamos lá. É legal que mais pra frente o jogo fica mais action, né. Nesse começo ele é mais tenso, né. Mano, olha o áudio do jogo. Eu falei que eu vou ficar mais quieto, né. Vamos lá. Olha o áudio do jogo. Pringente, mal viado. Filha da puta! Difícil o combate, mas... Foi um. Quatro balas. O próximo vai ter que ser na base da faca mesmo. Vamos lá. Filho da puta! Olha! Eu arrepio, mano. Cada vez que eles encostam em mim, porque o áudio é muito bom, mano. Filho da mãe! Olha, me derrubou, mano. Filho da puta! Eu não tô pronto, eu não tô pronto, eu não tô pronto! Nossa, eu te arrepiei, velho. Eu não lembro que tinha você, mano. Vem, então. Eu tô passando muito aperto de recurso no game. Agora foi todos. Tomara, porque eu tô na merda. Vamos ver. Caralho, tô bem na merda, né? Mas tudo bem. Seguimos, vencemos. Mano, o combate tá muito intenso, né? O que é bem legal. Deixa eu só ficar na faca aqui pra garantir. Mas... O que é muito legal, né, mano? Porque no final dos contos, gente, que é isso. Eu tô jogando no normal. Eu acho que eu deveria estar jogando, talvez, no fácil. Porque eu não tô muito habituado. E eu tenho muito medo, mano. Então, tipo... A imersão, o áudio, tudo. Isso me dá um cagaço muito grande, tá ligado? E aí eu faço caca, né? Mas, enfim. Depois eu vou ver se eu consigo trocar essa faca de braço também. Que ela vai me ajudar a ficar mais ágil, né? Mas vamos pra próxima. Eu tô otimizando. É a segunda vez que eu faço esse trecho aqui. Eu não lembrava desse terceiro, não. Eu fiz e gravei, né? E perdi o vídeo. Mas, enfim, não. Bom, vamos lá. Que eu quero mostrar também os personagens do jogo. Que é bem legal mostrar. Fecha a porta. Por favor. Ei. Por que... Para trás. Por favor. Não maçuca a gente. Não. Calma. Eu não vou fazer isso. Tô feliz de achar alguém normal. Tem algum outro sobrevivente? Estão todos na casa da Luísa. E ela não responde. Fecharam o portão. Shhh, filha. Ele é um forasteiro. Qual foi, tiozão? Tô aqui pra ajudar você. A gente tá exposto aqui. Seu velho consegue andar? Não. Um dos nossos feriu ele. Ele já perdeu muito sangue. E a gente tem que entrar na casa da Luísa. Silêncio. Tem que ter uma entrada. Fiquem aqui. Em silêncio. E não se mexam até eu abrir os portões. Olha que legal. É legal ver no detalhe, né? A gente consegue ver, tipo, os fios de cabelo, né? Opa, desculpa, moça. Foi um pouco invasivo, né? Eu queria mostrar os detalhes. Tudo bem. A gente tem alguns movimentos, né? Tipo esse. A gente consegue também subir nas coisas, né? Enfim. Tudo aquilo que a gente consegue fazer no jogo. A gente consegue fazer aqui também. Deixa eu dar aquela luteadinha. Show aqui. Eu vou ter que colocar uma alavanca depois. Não, ainda não tem. Beleza. Acho que isso aqui é o que eu tenho de tempo pra pegar aqui. Vamos lá. Acho que tem mais coisa aqui, né? Ah, tem essas coisas legais também. Tipo, né? Interagir, abrir portinha. Vamos lá. Seguimos no rolezão. Aqui, ó. É um dos medalhões que eu preciso colocar lá naquela porta. Eu ainda não tenho como abrir ele. Mas a gente consegue já chegar aqui, né? Tem algumas coisas que é manual. Isso aqui, por exemplo, poderia ter sido manual, né? Mas como tem a cutscene... Olha lá. Qual foi? Agradecida ainda, né? Ele não costuma confiar nos outros. Desculpa. Nós ficaremos seguros, não é? Melhor do que lá fora, com certeza. Aí. Tem alguma ideia do que está acontecendo aqui? Não faz sentido. A mãe Miranda sempre protegeu a gente, mas... E quem responde? Me ajuda aqui. Pai? Bora lá. A gente tem que entrar. Mano, o visual do jogo é muito incrível, né? E eu acho que o mais legal vocês vão ver agora. Então, por exemplo, a gente está ouvindo aqui. Eu vou até ficar em silêncio, né? Vamos lá. Olá. Boa de casa. Talvez eu possa ouvir. Luísa! Ah, isso sou eu, a Helena. Para com a gritaria. Vai atrair os monstros. Luísa, calma. Quem é? Um amigo. Para trás. Olha. Pai. Caramba, Luísa. Deixa a gente entrar. Não. Vou sentir o cheiro do sangue. É muito perigoso. Meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que está acontecendo? Essa gente quer deixar um monibundo entrar na nossa casa. Ora. Essa gente são os nossos amigos. Vamos, podem entrar. Venham por aqui. Você não é do vilarejo? Não. Sou o Ita. Julian, seja útil e vá conferir os arredores. Mandei ir. Bom. Se a Helena confia em você, também confio. Entre, Ita. Espere aqui. Eu vou ver os outros. É muito legal, não é? É muito legal. Porque ele não save, né? Eu fiz o save da outra vez que eu joguei. Mas olha a ambientação, né? O fato, tipo, de você olhar. Olha a iluminação, né? Como pega na minha mão de acordo com a lâmpada, né? Porque, tipo, é o visual do game, né? O que será que tem ali embaixo? Uma porta? Eita, nós. Aí a gente consegue... Por aqui. Calma aí, senhora. Aí aqui tem a cartinha pra Luísa, tal, né? Então a gente consegue saber um pouco mais. Você tem várias coisas pra interagir. Então, tipo, virar as páginas do negócio. Olha que legal. Mas eu acho que, mano, o que pega nesse jogo realmente é a qualidade da textura das coisas, né? Então, tipo assim, a gente consegue, por exemplo, olhar essa bolsa, né? E ver que ela é de couro. Que ela tá machucada, tal. A gente consegue ver esse paninho e sentir a textura dele, né? Esse paninho de vó. A madeira machucada. Então tudo isso, cara, te coloca dentro do jogo. E vocês vão ver que a movimentação é desse estilo, né? Então, pras pessoas que não estão acostumadas, em teoria, deveria dar sinestose, mas o jogo é tão bom. E eu tô jogando de pouquinho em pouquinho tanto, o VR, né? Que eu tô, mano, mega acostumado com isso. Né? Beleza. Aqui vocês já sabem, o bagulho fica louco, né? O resto da história do Resident Evil Village. Baita jogo, né? Mas eu queria mostrar pra vocês... Eu vou sair do jogo. Que eu queria mostrar pra vocês as armas. Porque eu fiquei realmente, positivamente impactado com as armas do game. Porque a funcionalidade delas é muito legal, tá? A gente tem um standzinho aqui de tiro pra testar. Logo no começo do jogo, ele te ensina os comandos nesse stand. Então, no caso aqui, por exemplo, eu vou pegar o fuzil, né? Que o fuzil é bem legal de testar, né? Então, peguei ele. Já vem pra minha mão. Quando você tem mais armas, você mexe lá pelo inventário, né? Que não é aquele jeito que eu já mostrei pra vocês, né? Então, a gente consegue vir aqui e posicionar as armas. Aliás, eu até... Deixa eu ver se eu já consigo aprender. Ainda não mexi, mas não deve ser... Não deve ter muito... Apesar que não, ó. Esse aqui fica na frente. Esse aqui já automaticamente fica nas costas. Então, eu posso... É... Fazer desse jeito, né? Então, vamos lá. E aí, chegou na hora do stand. Então, vamos começar aqui mostrando o... Eu não sei como é que vai ficar pra vocês na tela, né? Mas, enfim. Provavelmente vai ficar torto, tá? Eu vou estar olhando pra um lugar e vai parecer que eu tô mirando em outro. Mas, enfim. Aqui, uma das coisas que ele me perguntou no começo era o meu olho. E eu posso optar por deixar o olho direito, né? Então, eu deixei o olho direito como sendo o principal e aí ele consegue ficar com a precisão do olho direito. Eu acho que pra vocês não deve estar, tipo, correta, né? Mas, como vocês podem ver, ó. Se eu mirar aqui na cabecinha, ó. Eu acerto, né? E aí, você tem toda a parte de mecânica da arma pra acertar. Eu achei isso muito do caralho. É muito imersivo, né? Então... Vai acabar a munição. Já acabou. Aí, eu consigo soltar o cartucho dela. Pegar um cartucho novo. Colocar. Acho que foi, né? E a gente tem o manuseio com as duas mãos, né? Então, por exemplo, aqui eu tô com a mão direita. Eu posso girar a arma e tal. Mas, no geral, a mão direita fica parada. E quem controla a mira é a esquerda. Eu só achei legal porque ele tem algum esquema de tremer que melhora bastante a imersão com óculos. Eu não sei pra vocês. Mas, pra mim, a imersão do óculos fica muito animal, tá? E, tipo, pô, e o visual, né? De novo, como eu falei, as texturas do jogo é muito legal. E os jogos, se não me engano, você consegue depois colocar uns penduricalho na arma, né? E tal. Eu não lembro muito bem. Faz tempo que eu zerei. Acho que se eu esperei zerar, vai ser aqui agora. Beleza, mano. Isso aqui é uma das coisas bem legais. E aí, olha lá, por exemplo, a funcionalidade da 12 também. Ela também é bem legal de brincar. Porque, além, né? Você tem toda a questão do manuseio da arma mesmo, né? Então, você tem que... Ó. Eu tenho que dar aquela punhetada, né? Se eu não dou, ó. Não vai, ó. Aí você tem que... E ele puxa a outra munição. Aí acabou. Aí, quando acaba, você pega também, né? Na bolsa de munição. E aí, você pode fazer um movimento mais prático, né? Que é só esse aqui, ó. Que ele pega o número de munições necessária. Puxa a arma. Opa. Tem que dar a primeira punhetadinha. Irado, né, mano? Pô, irado, irado. Achei muito foda isso aqui. Você tá maluco. Até o processo de recarregar a arma é legal, né? Muito maneiro, velho. Muito foda, né? E aí, também tem a pistola ali. Que a pistola, vocês já viram ela em funcionamento, né? Apesar de que eu tava usando com a faca lá na outra. Mas eu consigo também melhorar a precisão dela. Se eu chegar aqui. Eu queria jogar muito o minigame do Chris, tá ligado? Pô, porque ia ser muito do caralho, mano. E aqui eu tô com o meu olho esquerdo fechado, né? Então eu consigo melhorar muita a precisão. Porque o jogo, ele me deu esse controle de olhos, né? Ó. Porra, muito tesão, né, mano? O barulho, tudo, né? Muito irado, mano. Sério, esse jogo é muito bom. Esse jogo já é muito bom por si só. Mas eu achei ele muito bom aqui no VR. Tem essa questão do braço. Como eu falei, eu gostei de saber o que vocês preferem. Mas eu gostei. Porque grande parte do jogo, eu jogo assim, saca? Tipo, até mesmo quando eu vou puxar uma arma, né? Essa mão aqui, ó. Eu não vejo o braço dela, tá vendo? Não, ele tá aqui, ó. O buraco. Mas eu consigo interagir, né? E aí, mano, eu tô aqui com o olho direito fechado. Então eu não vejo aquilo ali, tá ligado? Eu tô vendo aqui exatamente a mira da arma, né? E aí tem toda a interação da arma e tudo mais, né? Pô, achei muito foda, mano. Esse jogo é muito foda. Definitivamente as três melhores experiências, né? São Horizon, o Gran Turismo, esse jogo. Eu vou testar o No Man's Sky em breve também. Porque disseram que ele é, tipo, incrível. E eu vou trazer vídeo aqui pra vocês no canal também. Fechou? Gostou? Deixa o seu like, se inscreve. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por terem assistido aqui. É nóis. Um beijo. Tamo junto. E tchau.